Gaúchos e gaúchas de todas as querências, olha nós aqui na DEMICOM, que momento na DEMICOM, esta casa que acolhe de uma maneira muito especial seus clientes, seus amigos, está aqui a Juliane, o Renato, gente bonita, gente buena barbaridade, parceiros do SC de fato, do Chasque dos Gaúchos de fato. E hoje, com satisfação, aqui é o lado poeta, valorizando as prendinhas e os guris, verdadeiros talentos que nós temos na nossa região, e muitos deles alunos do mestre Tiãozinho, que é outro que nos prestigia, que também é apoiador do nosso trabalho, sempre nos incentivando, muito obrigado, Tiãozinho, até como dia do professor, a gente tem que, foi ontem, né, mas a gente tem que te homenagear também pelo dia do professor. E a Laís está aqui, e é prova de que o Tiãozinho é um grande professor, e ela é uma aluna dedicada também, hein, Tiãozinho? Laís, tudo bem contigo, bom dia, seja bem-vinda novamente aqui ao nosso Chasque dos Gaúchos de fato, você também é uma grande parceira, tudo bom? Bom dia a todos, muito obrigada, é um prazer estar aqui também. Me conta, essas aulas do Tiãozinho são boas mesmo, hein? São muito boas as aulas dele, dá para aprender bastante coisa. E há quanto tempo você está com ele? De gaita faz uns três anos que eu já estou com ele. Verdade que você começou com tocando violão, é isso? Sim, eu comecei, com sete anos eu comecei tocando violão, aí com uns dez anos eu fui para a gaita, com o incentivo do pai. Com o incentivo do papai e da mamãe que está aqui nos prestigiando, muito obrigado. E o que você vai apresentar para nós, para começar então aqui, o nosso Chasque de hoje, do teu lado, esta gaiteira maravilhosa, e um talento que a gente tem aqui na nossa região, qual é a música? Vou começar tocando para vocês a música Adeus Mariana. Adeus Mariana, do Pedro Raimundo, mais ou menos desse jeito. Vamos lá, Laís! E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.